Já começamos na tarde com uma rica mesa aqui, com vários debates, debates importantes e agora a gente segue na noite pensando nessa questão da educação popular mas em interface com a saúde, com outros aspectos importantes para a gente compreender esse mundo, principalmente a América Latina nesse contexto que a gente está vivendo. Eu sou Ana Rammel, eu sou sem terra da região centro, gosto de falar isso mas também sou professora aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul nos cursos de licenciatura principalmente. A minha atuação é na educação do campo, então venho há tempos já estudando isso e também participo de dois coletivos, que é onde a gente se encontra, se fortalece e busca caminhos e alternativas para a gente resistir que é o GECA, que é o nosso grupo de pesquisa em educação do campo cooperação em agroecologia e o NECOP, que é o Núcleo de Estudos em Cooperativismo. Então, nesses dois espaços eu atuo desde a educação que é o meu principal foco de estudo e de onde eu venho. Vamos coordenar essa noite aqui, então eu passo para o meu coletivo de coordenação, o Sr. Pedro. Boa noite a todos e a todos. Eu sou o Pedro Cristófos e coordeno o Núcleo de Estudos em Cooperação, o NECOP. E é com muito... é uma honra, né? A gente estava fazendo as reminiscências aqui da... E quanto tempo a gente já conhecia, já estuda os textos do nosso convidado de honra de hoje. E nós gostaríamos de chamar aqui para frente, então, o companheiro Oscar, Oscar Hara O'Halliday, que é nosso convidado da América Central, da Costa Rica. Eu achava que o Oscar era... mais velho. Porque nos anos 80, a gente já estudava textos e materiais de formação, metodologia da educação popular do Oscar. Ele escreveu muito cedo. E a gente aprendeu muito cedo também. As obras do Oscar eram muito estudadas nos movimentos sociais, né? O Instituto Sete Sabientes de São Paulo, o CEPIS, publicou vários materiais da América Central. Um deles era um material que a gente passou um popular do Oscar Hara. Nós vamos, rapidamente, então, fazer uma apresentação do livro, muito breve, obviamente, que alguns vocês já ouviram, mas outros não, né? Então, a gente faz questão de ressaltar. O Oscar Hara, ele é da... Então, a Costa Rica, ele é educador popular, sociólogo, né? É diretor-geral do Centro de Estudos e Publicações Alforga, Alforja, em português, na Costa Rica. É coordenador do Programa Latino-Americano de Apoio à Sistematização de Experiências, do CAAL, né? Que seria o Conselho de Educação Antigo, Educação de Adultos, agora é a Educação Popular na América Latina. Está a bandeira aqui na frente, né? Com símbolo. Ele realizou atividades formativas, então, desde a América Central, e no contexto de lutas sociais da América Central nos anos 80. E, a partir disso, também, desenvolveu formação em vários países do mundo, né? No Brasil, também, já desde os anos 80. Na América Latina, na Europa, no Canadá, no Sudeste Asiático, enfim, é uma pessoa que tem uma experiência internacional, tem uma referência internacional em educação popular. E, na questão, mais recentemente, na questão, então, da sistematização de processos populares de formação. O centro que ele dirige, e é o Centro de Estudos e Publicações Alforja, é uma plataforma com sede na Costa Rica, fundada em 1980, que aglutina instituições centro-americanas dedicadas ao fortalecimento das organizações em movimentos sociais, desde a perspectiva da educação popular, desde o método da educação popular. E, o que sai, eu gostaria de dizer, também, a título de reflexão, que nós estamos numa universidade que sente falta da educação popular, e, por isso, também, a gente está aqui puxando essa reflexão, retomando essa reflexão, para, desde a educação popular, reinventar a nossa Universidade Federal da Fronteira Sul. O Oscar Haro é uma das principais referências na metodologia e na praxis de um enfoque de sistematização de experiências na América Latina e do mundo, poderíamos dizer. Participou como educador e facilitador em processos sociais, então, há mais de 30 anos, mas, parece que foi ontem. Tipo nós aqui, né? Só que não. E aí, estamos aqui, então, para um encontro que a gente espera que seja bastante agradável e que a gente possa aprender mutuamente, né? Infelizmente, nós fizemos uma programação para o Oscar. O Oscar aqui é só conhecer essa sala da UFSS, ao invés de conhecer o nosso ambiente aqui ao redor, as contradições, a luta social, os acampamentos, né? Mas aí já ficou o gosto de voltar para cá, de a gente dar seguimento nesse estudo, nesse acompanhamento. E aí sim, a gente tem também, ele poder conhecer um pouco da luta do povo e conversar com as pessoas em processo de luta e de transformação, que tem muita coisa que acontece e, às vezes, não aparece, né? Nessa, nos espaços formais, como as universidades. Ainda que essa universidade se constitui numa perspectiva diferente, mas ela não é tão diferente assim, infelizmente, acho que a nossa tarefa é torná-la. E, para isso, bem-vindo, Oscar, e que você possa ter uma boa estada e que a gente possa, a partir daqui, iniciar um diálogo frutífero. Diante da perseguição ideológica ao pensamento crítico, e, em particular, as ideias do educador Paulo Freire, não apenas no Brasil, como também em outros países da América Latina e do Caribe, o Conselho de Educação Popular da América Latina, Educaribe, SEAL, em aliança com diversos movimentos, organizações e entidades sociais, manifestam-se pela construção da campanha latino-americana e caribenha em defesa do legado de Paulo Freire. Defender o legado de Paulo Freire significa também lutar por bandeiras que ele sempre apoiou. A liberdade de pensamento, a autonomia do sujeito, a democracia, o respeito às diversidades. O que significa lutar para que suas ideias não sejam descaracterizadas, que seu ângulo legado seja preservado, atualizado e expandido, que suas obras não sejam proibidas nas faculdades de informação de professoras e professores. Que pesquisas acadêmicas, no âmbito da educação popular, não sejam impedidas de serem financiadas, que as professoras e os professores que se identificam como freirianas e freiriantes, não sejam perseguidas e perseguidos nas instituições de ensino. E que os movimentos sociais que constroem suas pedagogias próprias em diálogo com o legado freiriano, não sejam ainda mais criminalizados. Paulo Freire, vive! Paulo Freire, vive! Paulo Freire, vive! Viva Paulo Freire, companheiras e companheiras! Viva! Fui aqui inspiradas, inspirados precisamente por nosso maestro e nosso amigo Paulo Freire. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa universidade, nesse momento, nesse momento dessa universidade, nesse momento do Brasil, nesse momento da nossa América Latina, para compartilhar algumas ideias sobre a educação popular, seus desafios, e quais são as perspectivas que a gente se coloca para o futuro. um tempo para cada curso. Um tempo para cada curso. Então, hoje, eu vou tentar falar português mais uma vez, e tardou. não tem jeito de falar espanhol e tentar nos comunicar. Tem uma bela língua, tem uma freiriana, português, brasileira, e eu vou tentar fazer isso. Vai desculpar os seus, mas acho que pode dar para entender. Eu sinto, assim, mais perto também de vocês. Eu quisiera compartilhar alguns aspectos para provocar uma reflexão que o Xalá tenha que ver com as suas preocupações, os elementos que foram compartilhados hoje, na tarde, sobre as experiências de trabalho de educação popular em saúde, as experiências vinculadas com os processos de educação popular ambiental também, e o vínculo entre os movimentos e as universidades. E lá vou tentar compartilhar também um pouco o que estamos fazendo lá na minha região, ao respeito. Então, eu coloquei esse nome, desafios contemporâneos e perspectivas para a educação popular na América Latina e o Caribe. A primeira coisa é que sempre temos que nos perguntar desde que lugar falamos. Falamos desde um lugar, desde uma prática, desde uma história e desde uma proposta, nesse caso, marcada por um contexto particular. Nesse caso, eu falo com os elementos que estamos tentando trabalhar nesse movimento de educação popular que é o CEAU. O CEAU era uma rede de ONGs que trabalhava na educação popular nos anos 82, que foi fundada. Paulo Freire foi o primeiro presidente comercial. Eu tive a oportunidade de estar com ele no ano 83, na Nicarágua. depois a gente se encontrou em outros momentos no Instituto Cajamar, quando ele era secretário de Educação na Prefeitura de São Paulo, na sua casa também. Foi muito importante para mim esse encontro pessoal com alguém que marcou minha vida desde muito jovem, como dizia aqui, Pedro. que eu comecei a trabalhar os processos de educação popular com os movimentos de jovens nos vários populares no Peru, que era o país de origem, quando eu formava parte desses movimentos também. E, por um acaso, levei um curso de alfabetização de um brasileiro que estava no Chile e que tinha um método muito bom de alfabetização. Foi esse curso. Tinha que fazer uma prática no bairro onde eu trabalhava encontrei cinco mulheres, cinco senhoras que queriam participar na alfabetização. Essa foi minha primeira entrada e, a partir daí, como que eu tinha experiência, fui a passar a outro projeto de alfabetização nas montanhas e nas zonas indígenas do Peru. E, depois de alguns meses de também começar a mergulhar sobre o tema da alfabetização, da conscientização, essas reflexões que tínhamos nesse momento, e, finalmente, como, entre aspas, minha experiência na alfabetização, foi para o norte do meu país, um grande projeto de alfabetização durante a reforma agrária. E lá foi que eu me formei, comecei a formar-me como educador popular. Eu acho que ainda estou em um processo de formação, eventos como esse são parte do meu processo de formação e tenho a responsabilidade de aprender disso, de tudo o que vocês têm compartilhado hoje, da experiência de estar aqui, de conhecer um campo universitário que forma parte de um assentamento do movimento interno. Eu acho que tudo isso são lições que a gente tem que aprender para projetar ideias, propostas em outros lugares. Então, eu falo da experiência deste movimento de educação popular que o seal e obrigado às companheiras da Sessuale que agora fizeram a mística inicial. Estamos fazendo uma campanha em todos os países da América Latina e do Caribe em defesa do legado de Paulo Freire, um dos elementos que já se lê. Esse manifesto vai ser lido em todos os países em meio de atividades, atos de debate sobre educação, sobre educação popular, sobre os processos de transformação educativa nas universidades, nos movimentos sociais e a próxima semana, o dia sábado, quem quiser chegar em Porto Alegre temos toda uma tarde destinada ao lançamento da campanha na URGS e vai ser muito interessante vai haver teatro, cinema, grupos de asesanatos, grupos de reflexão, oficinas e também um grande ato onde vamos ler o manifesto. Então, esse é o momento em que a gente está querendo ser um movimento de educação popular muito engajado com os movimentos sociais da América Latina e, segundo, tentando nos afirmar na presença viva do pensamento transformador de Paulo Freire não para lhe repetir mas para lhe reinventar como ele queria. O que significa ser freireano hoje? Não significa repetir suas frases. Eu disse ontem que não é repetir uma frase mas fazer um jeitinho freireano as coisas. Poder partir das problemáticas das pessoas responder dialogicamente horizontalmente como uma perspectiva de amorosidade dialogal e de transformação. Então, nesse contexto Paulo Freire vive na medida que as pessoas possamos continuar desenvolvendo uma educação libertadora uma educação que nos ajude a nos transformar e a transformar o entorno social, político, cultural em que a gente está. Então, por isso, o primeiro ponto eu quiserem brevemente fazer referência a cinco aspectos que estão marcando o contexto latino-americano hoje. São muito gerais mas acho que avisam a indicar alguns pontos fundamentais. O primeiro é que vivemos tempos de democracia desgastada e utilizamos essa palavra desgastada porque pensamos que mesmo que se estão utilizando as formalidades das formas democráticas estão esvaziadas em seus conteúdos mais profundos. Então, temos eleições, temos poder judiciário, temos supostamente divisão de poderes, mas a democracia em termos de relações democráticas entre as pessoas, de democracia econômica, democracia cultural, democracia de respeito a todos os direitos de todas as pessoas ao longo de toda a vida, essa democracia está esvaziada dentro dessas formalidades. Então, é uma democracia descolorida, democracia em espanhol dizemos raída como que as telas das bandeiras estão perdendo suas cores e suas formas, mas estão lançando-se como se isso fosse a democracia. E esse é o grande problema que a gente está, muita gente pode pensar que estamos em sociedades democráticas, mas não, estamos em um processo de evolução da democracia. Segundo, o processo de presença que tem posição das políticas neoliberais na América Latina tem se desenvolvido a um ponto para criar o fundamentalismo do mercado que chamamos, em termos de que tudo pode ser convertido em mercancia e esse é o valor principal, que seja uma mercancia. É uma mercadoria ao conhecimento, é uma mercadoria aos post-estúdios, uma mercadoria à cultura, uma mercadoria ou arte. E se não é uma mercadoria, se não se pode vender, se não tem um valor de mercado, então não tem valor. Então, o mercado como centro de valor fundamental que marca todos os outros elementos da vida social e, pelo tanto, o lucro, a ganância, o lucro pessoal, individual da produção coletiva deveria sendo o principal interesse, a principal motivação para desenvolver econômica, social e politicamente. Então, a corrupção vem de lá, vem o aproveitamento do poder judiciário em função dos interesses dos grandes capitais, a presença das transnacionais, a depredação de nosso ambiente, etc. Pelo tanto, esse fundamentalismo do mercado anula os outros valores para criar um valor central sem o qual os demais não têm sentido. O terceiro elemento é que nunca como agora está crescendo as desigualdades em termos principalmente econômicas e sociais na nossa região e também no mundo. Nunca temos tido tanta riqueza e nunca temos tido tanta concentração em tão poucas mãos e tanta pobreza estendendo-se mesmo agora que se tentou fazer processos de transformação com políticas sociais mais amplas. A desigualdade é continuada crescendo. Não sei se vocês conheceram o informe que a Rostom Internacional fez que, como nunca na história, a concentração da riqueza do mundo em uma dúzia de pessoas é incrível e a maioria de pessoas que estão excluídas pelo sistema que causa o problema dos refugiados, a população que está tentando sair de todo o ambiente central, de toda a América Latina para os Estados Unidos, as pessoas que vão de África para a Europa, etc. Uma desigualdade como nunca se tem tido na história. Incremento das desigualdades. Um quarto elemento é que, depois desses intentos de transformação que tivemos com os governos progressistas, governos que tentavam criar políticas sociais de maior distribuição de renda como tivemos aqui no Brasil, no Equador, Venezuela, Bolívia, Argentina, Uruguai, estamos em um processo de ofensiva de restauração conservadora, de voltar para trás com uma força, com uma violência, quase como se quiser dizer não tentem outra vez fazer uma mudança neste jeito porque está entrando com uma agressividade como acho que aqui em Brasil e nos países onde mais fortemente podemos sentir essa violência, essa agressividade que, ademais, está causando uma grande polarização social, criando uma grande agressividade de tal forma que os argumentos do debate democrático praticamente vão desaparecendo porque não tem possibilidade de debatir porque já tem colocado uma posição polarizada total de anulação do outro nessa discussão. Pelo tanto, a possibilidade de construir consensos sociais, de debatir politicamente, de construir espaços de acordo em função dos interesses das majorias, cada vez se vai perdendo e vai criando-se uma subjetividade polarizante, uma subjetividade também fundamentalista e tem também um crescimento em todos os países da América Latina de uma religiosidade fundamentalista que é um componente que vai consolidar essa ofensiva conservadora. Pelo tanto, a violência cresce, a violência em todos os campos se vai expressando, a violência especialmente contra as mulheres, a violência contra as populações que têm outra relação sexual, etc., vai criando uma animosidade que vai destruindo as possibilidades de criar espaços de debate, de encontro democrático, plural na nossa sociedade. E isso está marcando praticamente todos os nossos países com variações. Isto nos permite identificar que se está reenforçando as lógicas dominantes, especialmente marcadas por uma lógica patriarcal, uma lógica patriarcal muito forte, uma lógica colonialista muito forte, e uma lógica capitalista que vai tentando ser consolidada. Pelo tanto, o patriarcado, o capitalismo, o colonialismo adquirem novas formas de controle a nível mundial, mas que na América Latina está consolidando, reforçando essas lógicas. E isso tem um impacto nas subjetividades como eu falei. Então, quando falamos de fazer educação, uma educação que pode ser educação ser guiada nas escolas, educação nas universidades, educação nos movimentos, qualquer jeito de educação, a pergunta que seria reiteradamente colocar, qual seria a pergunta geradora de para que estamos fazendo essa educação? Vamos fazendo uma educação para nos adaptar a esse contexto, a esse contexto de competitividade, de concorrência, de privilégio dos interesses individuais sobre os interesses coletivos, ou estamos trabalhando uma educação que nos ajude a ser sujeitos a essa informação? Pode parecer muito simples, mas acho que se pensamos, estamos pensando que essa pergunta perpassa realmente todas as nossas disposições do que podemos fazer em termos de conteúdos, em termos de metodologia, em termos de currículo, em termos de alianças e estruturas universitárias, estruturas escolares, políticas, educacionais, educação e saúde, educação ambiental, de qualquer jeito, essa pergunta é estamos trabalhando para contribuir a nos adaptar a essa lógica dominante, a essa matriz cultural dominante que permeia todos os espaços, ou estamos contribuindo a criar condições e disposições para transformar essa situação? essa é a pergunta geradora que deveríamos fazer e agora podemos conversar um pouco. Então, vamos, queria colocar sobre a base dessa primeira apresentação do contexto, alguns desafios então, para uma educação que visa a transformação. O primeiro é essa ideia de retomar o que significa uma educação popular, porque, eu não sei se aqui, mas em alguns países tem pensado ou não, a educação popular foi uma coisa dos anos 70, 80, já o socialismo nos países do oeste já não existe, pelo tanto, não tem possível, não tem revolução, nem para que vamos fazer uma educação popular. Mas, a gente, lá no céu, quando a gente se chamava Conselho de Educação de Adultos da América Latina, no ano 2012, decidimos mudar o nome a Conselho de Educação Popular, precisamente para reenforçar a ideia da importância de o popular. Nesse sentido, vamos, poder falar de popular em três sentidos. Primeiro, tem um sociólogo chileno que mora na Costa Rica, que tem tematizado isto dizendo que o popular tem que ser relacionado com o povo. Pelo tanto, temos a noção do popular vinculado ao povo social. E quem é o povo social? Ele diz, povos sociais são todos aqueles sectores que sofrem algum nível de assimetria por exploração econômica, por dominação política, por exclusão, por discriminação, por marginação. Qualquer setor que sofre um nível de assimetria forma parte desse povo social. Então, uma educação popular é uma educação que tem como seus principais participantes essas pessoas do povo social, aqueles que sofrem esse nível de assimetria. Mas ele diz também que podemos falar de povo popular relacionado com o povo político. Ele diz quem são, quem é o povo político? O povo político são todos aqueles sectores, instituições, pessoas, organizações que lutam por transformar essas assimetrias, por cancelar essas assimetrias. Pelo tanto, toda a procura de justiça econômica, de equidade, de participação, de respeito a nível econômico, social, político, cultural, que diz a transformar em uma postura popular política. Isso quer dizer que fazemos educação popular, se fazemos uma educação que procura transformar essas coisas. Mas tem uma terceira noção do popular, que é aquela que era a original maneira de chamar educação popular ao começo das nossas repúblicas no século XIX, onde se falava de que Simão Rodrigues, que era o principal mentor de Simão Bolívar, ele falava de que a América Latina precisa de uma educação popular porque precisa de uma instrução pública para todas as pessoas. Não como na época da colônia, que a educação estava reservada só para os novos, os conquistadores, os colonizadores, mas para todas as pessoas. Então, essa aspiração republicana de uma educação acessível para todas as pessoas ao longo de toda a vida e também pensando o popular como o povo, como a gente, como todas as pessoas. Nesse sentido, esses três sentidos, a gente está resgatando a ideia de fortalecer uma educação popular. E, de alguma maneira, o ano passado tivemos uma atividade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois de falar disso, o reitor Rubio Opperman, ele diz, eu acho que a URSS deveria ser uma universidade popular nos três sentidos que tem agora. Que ser universidade pública, aberta, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade para todas as pessoas. Que seja uma universidade que tem como privilegiar os participantes ou setores do povo social que sofrem algum nível de assimetria, mas que seja uma universidade que vai contribuir a transformar essas assimetrias. Então, qualquer seu jeito que a gente faz da educação popular, em qualquer nível, em qualquer modalidade, se falamos de educação popular, isso que significa? Claro, tem uma metodologia, porque tem que ser coerente, não pode fazer uma educação democratizadora, transformadora, com um método autoritário, vertical e positivo. Então, tem uma metodologia. Mas a metodologia da educação popular é uma consequência da concepção da educação popular. Pelo tanto, podemos ter uma diversidade de aproximações metodológicas para a pesquisa, para o ensino. Agora, vou falar também sobre os programas de extensão, que podem ser metodologias muito inovadoras, mas o sentido não é a inovação metodológica em si, sino a sua coerência com a concepção da educação que está no fundamento real. Um segundo ponto, esta visão de Paulo Freire de que a história não é predeterminada, que a realidade não é a si mesmo, mesmo assim, sino que é possível de ser transformada porque somos os sujeitos destinados a ser mais como pessoas e a transformar a nossa realidade. Por tanto, esta história que estamos vivendo hoje, e se olhamos a história da América Latina, se olhamos, permita-me dizer, aqui no Brasil, o Brasil dos anos 64, 70, 80, tivemos também, passamos na América Latina, um momento muito lúdico. mas nesses momentos, se olhamos na história latino-americana, Brasil, Uruguai, Chile, Nicaragua, que tiveram na ditadura de Somoza, Guatemala, em todos esses momentos e espaços difíceis, surgiram formas de resistência, formas de ação, às vezes débiles, outras vezes mais fortes, às vezes isoladas, outras vezes com maior coordenação, mas sempre os povos surgiram responder para criar com suas próprias forças as condições de transformação. E talvez, eu provoco com esta pergunta a vocês, se talvez não estaríamos vivendo nesse momento na nossa América Latina as condições de oportunidade para que surja desde lá em baixo, desde as bases das raízes, as formas de resistência e de projeção que vão criar um futuro diferente e que não dependem de outras forças, mas que as próprias forças dos nossos movimentos. Acho que a experiência do MCEP, que eu conheço, mostra muito essa possibilidade de como criar novos espaços de relação social dentro da base, mesmo que não se tenha o poder do governo. aqui, eu quis ir precisar de uma coisa que eu disse antes sobre as políticas públicas. Eu disse que, às vezes, ele fala de política pública identificada com política de governo. A política de governo é parte da política pública, mas não é toda a política pública. Uma política pública que, quando a população ou setores sociais participam na definição, na gestão, na avaliação, na fiscalização das políticas públicas que são parte, sujeitos dela. Então, às vezes, na América Latina, nas décadas passadas, temos pensado que ter um governo popular ou um governo que nos representa vai resolver nossos problemas e a sociedade civil, as organizações, não criamos nossa própria capacidade de gestão. Gestão popular é um elemento fundamental que é preciso vincular com a atividade da administração do governo. Então, nesse momento, estamos com esse desafio. O terceiro elemento é o tema que, longamente, se tem trabalhado dentro do SEAL nos últimos anos, um debate, temos uma revista que se chama La Piragua. Vocês, se querem conhecer, essa revista tem acesso através da internet, pode colocar a revista La Piragua. Temos tido um debate há vários anos sobre a construção de paradigmas emancipadores e que significa um paradigma emancipador. Não significa uma espécie de projeto histórico para que alguma vez vá acontecer, mas significa o processo histórico que temos que fazer acontecer desde agora. É dizer, que a utopia não tem sentido como algo que vai acontecer, senão a utopia é alguma coisa que temos que construir coerentemente desde aqui e desde agora. Pelo tanto, o paradigma ético-político-pedagógico-libertador é o desafio da educação popular. Outro elemento de inspiração podemos pegar com as pedagogias freirianas. Não temos tempo, isto poderia dar para toda uma hora de reflexão sobre a relação entre a pedagogia do oprimido, a pedagogia da esperança, a pedagogia da autonomia, a pedagogia da pergunta, a pedagogia da indignação, etc., que são só os títulos de alguns livros de Freire, mas que cada título realmente significa algo dentro de um mapeamento totalmente integrado do pensamento de Paulo Freire que foi crescendo, foi mudando também, tem vários Paulo Freire também ao longo do caminho, mas tem alguns hilos, hilos de os conductores comuns que estão sempre vinculados ao tema do protagonismo dos setores populares, do protagonismo, da capacidade protagônica, quando ele falava de conscientização, falava não de um processo que alguém vai vir a me conscientizar, mas que vai me ajudar a que eu me conscientize, um processo que vem de adentro para fora de cada pessoa, quando ele falava de um processo de uma educação libertadora, não é uma educação que alguém vem de fora para me libertar, sino que eu devo libertar-me daquelas coisas que me oprimem e também devo libertar todas as condições e capacidades que eu tenho. São os dois sentidos de libertação que tem a ideia para ele ainda. O primeiro é vamos fazer uma educação que nos libere de todas aquelas coisas que nos oprimem. E segundo, vamos liberar as forças, as potencialidades, as capacidades que a gente tem. Pelo tanto, um processo de educação libertadora tem sempre esses dois elementos. Então, a nossa responsabilidade como educadoras, educadores, é criar as condições, é criar as disposições que possibilitem ambas as forças, que possibilitem nós conhecer quais são aqueles elementos que estão nos atrapalhando e conhecer também quais são aqueles elementos que temos como potencialidade nas pessoas, capacidade de resistência, capacidade de comunicação, novas sensibilidades, capacidade de olhar mais longe, capacidade de imaginar o futuro que ainda não vemos, capacidade de nos juntar para nos solidarizar. são outros valores, é outra visão ético-político-pedagógica que marca os processos de educação popular. Está nas pedagogias prévias. Vou passar um pouco rapidamente para que depois vamos dialogar. E, por último, a ideia que uma educação popular dialógica, instigadora, mutuamente instigadora, onde não nos contentamos com as primeiras respostas, senão que vamos criando curiosidades, espaços de búsqueda, de procura cada vez mais profundos, onde os professores, os educadores, educadoras, não só quem tem a verdade, mas que se colocam como estudiantes e aprendizes também, como os alunos e educados num processo de construção de aprendizagem. E, nesse momento, criamos uma educação democrática, uma educação democratizadora, e, pelo tanto, estamos contribuindo a criar espacios de democratização da sociedade. Não podemos criar democracia na sociedade se não temos educação que se desenvolve democraticamente, porque temos que viver, ter capacidade para viver, pelo tanto, se vivemos dessa forma, vamos nos indignar, não vamos permitir que tenhamos autoritarismo, dominação de qualquer jeito, se estamos acostumados a liderar esse espaço de liberdade, de respeito, de trabalho comum. Então, às vezes, pensar um curso, um currículo, pensar como vamos trabalhar os programas dentro de uma universidade, se pode pensar só em termos de conteúdo ou de metodologia, mas por que não pensamos também qual vai ser a ética com a qual vamos ir construindo esses espaços de relação? Que novos, quando colocamos as metas a conseguir, por que não colocamos essa meta de construir espaços de debate, espaços de liberdade, espaços de criatividade? Por isso, é muito importante, porque a educação popular é um arte, como você diz, é uma técnica, não é uma metodologia, é um arte, é um arte porque está intimamente vinculado com a criatividade. A gente não pode pensar ou construir algo novo se não tem a criatividade para fazer. Então, desenvolver a criatividade, a criticidade, a curiosidade, podem ser fatores muito importantes em um processo de formação para poder efetivamente desenvolver capacidades democráticas. Esse é um segundo bloco de aspectos, no primeiro contexto, segundo, esses aspectos de educação transformadora, uma educação para a transformação. Mais ou menos, dá para entender? qual é o papel das universidades públicas nesse contexto? Eu estou, nos últimos quatro anos, trabalhando com universidades públicas, principalmente na Costa Rica, mas também em outros países. Trabalhando, sobretudo, com programas de extensão universitária. Então, eu vou, a partir daí, colocar para vocês essas inquietações. Se dizem que aqui também se dizem em Brasil que uma imagem fala mais que mil palavras, então, vamos apoupar cinco mil palavras, vamos pensar de cinco mil palavras. A primeira é essa. Quando se fala em relação com universidade e sociedade, muitas vezes pareceram que essa é a imagem que temos. Aqui está a universidade, aí está a sociedade. Então, temos que ver o que acontece na sociedade, mas que a universidade vai responder. Por outro lado, estamos uma em um lado, outra em outro, como se fossem duas entidades separadas. Mas que pasaria se mudamos essa imagem e pensamos isso assim? que a universidade é parte essencial, está inserida dentro da dinâmica contraditória e complexa da sociedade a que pertenece. Por tanto, a universidade não temos desafios próprios, isolados, senão aqueles que estão em independência da problemática geral da sociedade a que pertenecemos. Por tanto, temos um papel particular, sim, a universidade tem um papel específico, mas esse papel específico está em função dos grandes desafios da sociedade que a gente está vivendo nesse momento. A primeira imagem, a primeira provocação. A segunda é a relação entre pesquisa, docência e extensão ou ensino extensão. muitas vezes pareciera que é algo assim como isso. A universidade é um centro de pesquisa mais importante para produzir um conhecimento muito profundo que muitas vezes se confunde com elitismo com um trabalho de ensino, de docência muito bem desenvolvido e, bom, temos que fazer algumas tarefas de extensão fora do campus porque parecia que a universidade é o campus e não todo aquilo que a universidade faz em todo lugar. A universidade não está no campus. Eu vou para a universidade, eu vou para a sala de aula, mas se tornou a universidade, foi para fora, saí da universidade. Então, meu jeito de ser universitário não é parte de sentir-me comprometido com a sociedade. Mas, então, que tal se, em vez de ter esta imagem de DEMEM, a grande parte de pesquisa, outra de ensino e alguma atividade de extensão que lá estamos chamando ação social. Não extensão. Tem uma reflexão crítica sobre esse conceito. Pensando que extensão pode pensar que é de aqui para fora. Mas ação social vai mais em relação com aquele outro desejo. Então, que tal se pensamos algo um pouco mais imaginativo? por exemplo, uma mandala. Que tal se olhamos a relação entre universidade e sociedade como uma mandala? Onde temos, os passos mais específicos para pesquisa, docência, extensão, políticas institucionais, porque se tem áreas particulares. Mas, o grande desafio vital não está nesses grandes pontos, se não precisamente em esses colores polícronos onde aparece um pouco mais amarelo, um pouco mais roçado, um pouco mais azul, onde se mescla, se mistura, trabalha de extensão, de pesquisa, de docência e às vezes tem mais força de um aspecto que o outro. Mas está concebido como três dimensões de um mesmo processo de formação. Não é que ah, eu me formo nas aulas. Eu me, formado padre. Depois eu vou formar como pesquisador. Então eu vou pesquisar, entrego, me trabalho, pesquisa, formado. E depois vou fazer algo com a sociedade que eu faço. Mas por que não pensar que, mas bem, todos são dimensões de formação, mas também que o centro, o centro que move essa mandala, que infelizmente não temos uma imagem nossa imaginação pode imaginar que isso permanente no momento. E essa relação entre universidade e sociedade. Então, eu estou proponendo uma imagem que diz que às vezes pensamos que a extensão, a extensão social, é como um apêndice. Apêndice? É um apêndice. utilizando a mesma imagem anatômica, que tal se pensamos no ambiente que isso que chamamos de extensão é cooperação? Que desse vínculo, através de projetos de extensão, surgem os temas de pesquisa. A partir desses projetos surgem os desafios para o ensino, para o vínculo entre professores e estudiantes, para o vínculo entre professores e professores. Então, aí tem sentido falar de interdisciplinaridade, tem sentido falar de transdisciplinaridade de outro jeito e sempre algo que se fala como vamos fazer um seminário ao ano de interdisciplinaridade porque cada um vai falar de sua própria coisa. Mas nós estamos trabalhando interdisciplinariamente a partir dos problemas onde a realidade realmente mistura todos esses alimentos. O ambiental, a saúde, a economia, a ecologia, etc. Então, com essa imagem eu propongo então que tal se nós proponemos redefinir a docência pensando um conceito freiriano de docência onde a relação entre ensino e aprendizagem em vez de colocar o peso principal no ensino o coloca no aprendizagem. O que quer dizer isso? Eu sou professor. Eu me levanto da manhã e eu vou pensar ah, que é o que vou ensinar hoje? Eu vou preparar o que eu vou ensinar uma vez que eu vou dar. mas o que tal se ao dia seguinte eu me levanto desperto e digo qual é a aprendizagem que eu quero generar hoje? Qual é a pergunta crítica que eu quero colocar para procurar procurar uma busca? Quais são os temas que poderíamos gerar como debates para gerar uma aprendizagem pelo tanto só um instigador de aprendizagem em lugar de ser um transmissor de conteúdo? Então quando Paulo Freire fala em Teragogia e Autonomia capítulo 2 ensinar não é transferir conhecimento se não criar as condições para a subprodução de conteúdo. Este que vem está falando de nosso jeito como educadores e educadoras é desafiar os educados e ao desafiar os educados estamos desafiando nós mesmos porque não temos a resposta mas estamos desafiando a procurar com eles a pesquisar com eles e elas talvez não saber exatamente para onde vai ir além deste processo mas então temos a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade vamos criar espaços de discussão entre os professores para tocar uma mesma problemática que está marcando várias matérias várias assignaturas significa quebrar essa lógica parcelada que muitas vezes nas nossas universidades nos divide e nos impide realmente responder as dinâmicas reais claro que pode ter muitas formas de como por exemplo se poderia ter toda uma estratégia de ações inter e transdisciplinárias que cada mês se fizesse uma atividade uma espécie de seminário inter transdisciplinário sobre temas candentes da realidade onde os estudiantes as estudiantes as professoras e os professores vão trabalhar conjuntamente para pensar isso então se coloca como uma dinâmica que vai alimentando talvez não vamos a eliminar as assinaturas ou cursos particulares mas podemos ir criando espaços de confluência espaços de cultura conjunta investigações ou pesquisas mutuamente alimentadoras etc então colocar a aprendizagem a aprendizagem como centro do processo para gerar pensamento crítico segundo repensar a pesquisa então já acho que está instalado imagina nesta universidade por todo tem falado que a pesquisa são a pesquisa participante já é uma forma assumida tem universidade onde isso não existe mas acho que isso já é algo que está assumido como uma maneira de fazer e reinventar a extensão como uma ação social transformadora onde o protagonismo seja dos setores sociais dos movimentos sociais com quem a universidade desenvolve seus projetos olha que não é fácil porque agora lá em Costa Rica estava olhando que mesmo que seja essa a ideia as pessoas da universidade trabalham com os movimentos pensando que vão gerar um benefício para os movimentos daquilo que hoje Edilson diz educação para não educação como educação como significa por tanto que temos que pensar metodologias de participação que façam que as pessoas dessas comunidades desses grupos desses movimentos sejam protagonistas dos processos educacionais e não sejam só receptores daquilo que vamos nos levar então se trata de criar um único processo de formação integral já lo dije e por isso precisamente por isso é que nesse momento isso não pode ser feito por as universidades privadas por isso temos que defender a universidade pública do espaço democrático do espaço democratizador onde seja possível fazer uma educação popular no sentido que temos vinculadas com os movimentos sociais não pode fazer a universidade pública só a universidade pública mas precisa de recursos precisa disposição precisa decisão e precisa também uma participação dos estudiantes e das estudiantes o movimento estudiantil o ano passado fizemos muitas atividades na América Latina em celebração com a memoração dos 100 anos da reforma de Córdoba mas quem fez a reforma de Córdoba o movimento estudiantil dessa época e ainda 100 anos depois os movimentos estudiantil muitos não são protagonistas mas talvez não estamos incentivando suficientemente esse próprio protagonismo então é um desafio e coloco como um tema para discutir oito elementos rápidos da tempo então extensão sobre o tema sobre o tema da qualidade o argumento da qualidade às vezes é uma armadilha para gerar uma visão sobre o elitismo do conhecimento o elitismo das universidades não a qualidade é quando esse processo beneficia a maior quantidade de pessoas porque está resolvendo um problema real que tem essa sociedade é qualidade porque qualitativamente responde às necessidades mais profundas e não quanto mais em vista é porque se mistura ou se mide com quantos artículos em inglês se publicaram e em quantas revistas indexadas etc que não quer dizer que não se pode fazer mas que como medimos como valoramos a qualidade não se mide a qualidade se valora como valoramos a qualidade então se não em relação a correspondência que tem com os problemas da sociedade e com os resultados em termos de movilização social estou dizendo que vou rápido outro a importância de visibilizar de valorizar e de ter recursos para esses projetos de extensão temos universidades públicas na América Latina onde mesmo que o discurso diz ah não é que ensino pesquisa extensão mas tem um pequeno que não 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 temos os mesmos recursos eu tenho o privilégio de estar vinculado na Universidade da Costa Rica que tem já definido desde o ano 89 o congresso que todos os estudiantes e todas as estudiantes tem que fazer 500 horas de trabalho comunitário em projetos criados pela Universidade financiados pela extensão para poder se graduar então é parte do processo é a coisa da curricularização da extensão é parte da graduação você não pode se graduar se não fazer agora uma coisa tem 500 horas a qualidade desse processo o tempo que significa para o pessoal no centro fazer esse projeto não vou entrar em detalhe agora mas se vocês quiserem depois vou apelar mas surgiu uma coisa interessante muitos estudiantes disseram ah esses projetos que os professores estão colocando alguns são bons outros não a gente quisera propor projetos aos fondos compulsares e se criou um fondo compulsário de iniciativas estudiantes então tem movimentos estudiantes que estão trabalhando sobre o tema de gênero que estão trabalhando sobre o tema de vínculo com movimentos artísticos com vínculo com movimentos indígenas e são os estudiantes que criam um projeto se debate se discute se aprova se dá um financiamento um orçamento para esse projeto ao longo de um ano por exemplo que significa leva para transporte para comida para atividades materiais etc que vão se produzir e esse projeto então tem que procurar docentes que vão participar então são os estudiantes que então a partir dessa iniciativa procuram o técnico docentes que vai participar pouco a pouco está mudando o primeiro problema é que não basta 500 horas que você ensinou a qualidade de computação e a segunda é essa experiência dessas 500 horas como se vincula com o trabalho acadêmico como de aí tiramos elementos para uma reflexão dentro das aulas de aula ou para pesquisa ou para produção de material então aí está entrando o tema da sistematização estamos colocando que os informes ou relatórios que se fazem desses trabalhos nas comunitárias sejam não informes descritivos narrativos meramente mas que sejam informes de uma sistematização de experiência em la qual participam os estudiantes e os docentes e as pessoas das comunidades que se instituiu esse é todo outro tema que nós temos que visibilizar e valorizar porque também as universidades tem setores que não valorizam e não pensam que isso se pode impulsar o compromisso a criatividade a radicalidade da juventude esses projetos de extensão realmente são canalizadores e incentivadores de rebeldia de compromisso com uma agendacidade enorme mas às vezes não acontece porque não estamos criando as condições para que isso seja possível então a arte imaginação propostas iniciativas que às vezes podem ser pequenas mas incentivar isso vai criando todo um clima dentro do espaço da universidade que é parte da nossa formação também da nossa formação comunista pelo tanto muda o vínculo entre estudantes docentes lideranças comunidades entre docentes e docentes estudantes estudiantes se vai horizontalizando democratizando esse tipo de relações e chega um momento por exemplo que lideranças das comunidades dizem a gente precisa um espaço na universidade não queremos fazer tantas coisas eles chegam quase ocupam porque sentem que esse espaço da aula e do campo é um espaço que pertenece a essa sociedade vocês me contaram que esta universidade quando se criou e outras tinham um conselho político com participação e acho que lá não temos chegado a esse nível de institucionalidade eu estou falando mais de processos que estamos alimentando mas acho que sim se pode desenvolver isso de forma mais institucional melhor ainda bem e acontece como aconteceu hoje com a companheira Elisa Maria e Eliane que chega no espaço como estudiar de professores e dão aula então a aula a aula se dá na comunidade e as pessoas das comunidades dão aula dentro das universidades dentro de moto é um projeto de fazer reforma a atividade é a forma de criar relações de democratização de conhecimento então essa é a ideia que já falei do povo como sujeito e não como beneficiário dos projetos e a ideia é que esses projetos de extensão vão gerar processos talvez amanhã que vamos tomar a fim da extensão vai ser importante porque a gente tem um projeto tem um projeto de trabalho tem um projeto que pode ser muito bom mas o que acontece como processo que vai acontecer a partir desse projeto e esses processos que produtos vão agendar não são produtos que podem ser acadêmicos e artigos acadêmicos que se podem significar mas também produtos efêndicos de produtos qualitativos de articulações de vínculo entre organizações de formação de liderança de gerar espaços de debate que não existiam tudo isso são produtos de um processo de projetos de extensão que tem essa outra lógica e que vão ser geradores de autonomia e também a participação social mundial já falamos de interdisciplinaridade e interdisciplinaridade e isso de la curricularização da extensão a la integralidade dos projetos entendo que na URGS tem uma discussão de alguns documentos que vão aprovar sobre esse tema da integralidade de todas as afinações dentro da gestão talvez aqui vocês também de interdisciplinaridade mas que mudou no momento que vai a reexistir criar outro espaço a partir do encontro dessa resistência do que se acumulou com essa resistência então talvez vivimos um tempo complexo onde temos que fazer muita resistência mas se logramos transformar em reexistência então podemos construir a esperança por isso voltamos a Paulo Freire mais uma vez ele dizia que vou terminar com a minha história uma vez falando com ele ele me contou que ele tinha escrito um poema onde ele dizia estava ele esperando um árvore para que vives algumas pessoas para buscar para ir a lugar ele se pôs a pensar por que ele sempre fazia isso por isso às vezes não contestava imediatamente quando ele se perguntava algo por que ele estava perguntando então ele se pôs a pensar que estou fazendo esperando pero por que espero porque tenho esperança esperança de que vai a morrer quer dizer quer dizer que eu vim aqui ativamente não fiquei esperando o que passara por mim eu estou construindo com a esperança não a mera esperança se não estou esperançando por isso ele falava da importância de que deve haver um verbo que se chamara esperançado porque se não poderíamos pensar que ah vamos ter esperança alguma vez alguém vai vir a não te saber então esse poema se chama canção óbvia e ele colocou está colocado por Mita em meu livro de la logia da indignação completo mas eu saquei um dos trechos que diz quem espera na pura espera vive um tempo de espera não te esperarei na pura espera porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer estarei esperando tua chegada como um jardineiro prepara o jardim para a roça que servirá na primavera vamos esperançar companheiros esperando as roças que se vão abrir na primavera aplausos bom depois dessa bela fala que a gente nem cansou de ouvir acho que eu veria mais pela pela bela fala que você traz por questões tão importantes que são colocadas aqui para a gente pensar desde a nossa universidade desde os espaços educativos que a gente está então a nossa proposição é agora com vontade de falar muito aqui também a partir disso que você traz é a gente abrir para também a gente participar desse momento trazer questões considerações para nós poder conversar um pouquinho aqui com o Oscar que está aqui para nos ajudar a pensar esses processos e para estudar a partir então a ideia é não só questionamentos mas socializar angústias proposições aquilo que a gente também faz mas nós temos um momento aí vamos fazer blocos podemos fazer um bloco com três a quatro questões e aí a gente abre e aí podemos fazer mais um bloco tem um tempinho bom aí para debate então professor Andrioli e o senhor Pedro aqui está se inscrevendo também parece que eu tenho uma esperança de fato ganhou uma aposta hoje à tarde o conceito de popular tem sido uma peleia aqui nesta universidade tem gente que tem medo de usar tem gente que odeia que outros usam e tem alguém que tem alguns que usam só para dizer que está usando parece que Paulo Freire estava querendo escrever seu ensino superior mas não teve tempo na vida para isso mas Oscar Lear ainda tem tempo você poderia nos dizer como é que você imagina que seja uma universidade popular ou o que Paulo Freire diria não tem ninguém inscrito mais eu vou fazer a minha colocação para eles se inscrevam se alguém preferirão falar para escrever a pergunta na minha vontade tem um elemento que eu refletir até a respeito para o serviço talvez até eu não sei se discordando mas acentuando a partir do as leituras nossas e as reflexões também do desde os movimentos sociais do MST do meu caso que eu vi a minha escola faz o MST na formação eu acho que uma das coisas que a gente descobriu com o tempo é a a intencionalidade do íntimo pedagógico de cada coisa faz quer dizer cada ação cada espaço cada momento ser pensado por política e cada classificamente e as vezes a gente não faz isso não e a outra é a questão do método então até diz a questão central seria a postura obviamente para alguém que quer trabalhar com a perspectiva de opressão não é um método que vai salvar uma criatividade mas muitas vezes a gente quer quer se colocar ao lado dos injustiçados da terra e dos condenados da terra e e a questão para mim do método é uma reforma mental ela diz pelos erros próprios da história do que a gente faz e pelas reflexões do movimento do MST essa ideia de que a forma forma a forma a forma a forma e muitas vezes na universidade o conteúdo forma e a forma que a gente usa deforma e o conteúdo não forma o método aqui é chave não é secundário é isso que eu digo assim depois de um tempo entrei com o professor universitário e me questionei da prática docente e pensava assim poxa não é sabe não é nada disso porque eu imaginava formar método popular com trabalho popular que se fazia no movimento e aqui é um método muito mais científico teórico argumentação racional enquanto não eu acho que hoje o erro nosso é não ter percebido que aqui é um espaço de disputa no sentido que se dá no mesmo nas classes populares e é onde o conteúdo tem uma relevância mas eu diria que ele até se eu afirmaria assim como isso que é uma heresia na academia que é secundário e o central é claro que uma intencionalidade mas é o método a forma o processo é muito mais relevante quando ele se acende ao livro ainda não não se não porque o conteúdo a gente o nosso aceito na universidade é isso discutem conteúdos e não os processos métodos o que pode surgir disso e aí bom aí o limite o que mata a vida na nossa alternativa na universidade popular foi a implementar instituição só para mim não é uma coisa boa depois de volta dos 10 anos da UFSS a gente institucionalizou isso como popular mas forçando um pouco a mais a gente engessou a possibilidade de exercer isso na sua radicalidade metodológica nós não temos espaço para fazer inovação de método e aí é todo esqueminha assim uma argumentação muito burocrática assim fazer uma espécie de uma reflexão da nossa própria experiência mas dialogando coisa aqui quer dizer e as nossas tentativas me derromper isso a disciplina isso aqui é uma questão para mim que é chave porque é isso eu posso falar de libertação mas o método é fundamental porque senão não liberta pode até entender o conceito de libertação mas não e aí é claro a dificuldade é a gente fazer isso a gente se colocando nisso também mas além de quando também na universidade esquecer preter popular não tem ainda uma ideia popular enquanto é a semana que vem e depois vamos sair talvez no dia que sair do mundo a gente vai para popular vai ser mais popular não só no ingresso mas no mestre ou na construção e talvez esse é o desafio de a gente se lançar aqui é nós nos propormos a sermos e não tanto só afirmarmos institucionalmente então assim é uma radicalidade uma intencionalidade do índice pedagógico é isso mas a gente alugando um pouco para esses alguns que é do MST ou também a tua fala também para essa situação não sei se ficou que tem a Wanderleia e ainda tem mais uma podemos tá então acho que só antes da Wanderleia nessa é outra palestra mas nessa mesma linha do Pedro também mas eu queria pensar um pouco da relação da escola que também tem a ver com os processos educativos mas também nessa relação que é forma e conteúdo e como que a gente materializa isso no sentido do aprendizado dentro das escolas e daí talvez a Wanderleia trago a experiência porque eu vou também falar da experiência que eu tenho que é do movimento sem terra mas da educação básica então dentro da escola do MST já que está aqui que é do setor também acompanha esse processo a gente também tem muito claro esse debate essa questão de que não é só o conteúdo porém nós chegamos num elemento assim que é como é que a gente faz isso a gente estudou teve uma época que no movimento sem terra onde era o debate dos temas geradores mas aí na materialização disso a nossa grande questão era a Solange acompanha um pouco desse processo como é que a gente faz essa relação dos temas geradores com os conteúdos escolares e aí essa era a grande questão pra gente pra gente ter esse currículo escolar esse conteúdo mas sem perder essa dimensão que acho que o Pedro traz nos elementos da fala dele que é como é que a gente não perde essa dimensão de que bom como é que é esse conteúdo mas como que ele se vincula ao que a gente chama na escola que são os filares que a gente tem que é a relação com o trabalho ou seja com a vida desde as crianças pequenas como é que se faz isso da relação do trabalho da vida da realidade das matrizes formativas que a gente tem definidas então isso também é uma questão pra gente como é que a gente vincula isso e aí no Brasil a nossa grande debate que era com o Saviani na relação do conteúdo e quando ele disse pra gente eu lembro do curso lá na Fio Cruz que ele desafiava a gente no movimento sem terra era dizendo assim se não entender o conteúdo direito também não vai ser libertador mas aí a nossa grande questão era como é que não fica no conteúdo só aquele conteúdo escolarizado que ele acaba sendo mais importante que o próprio método mas a gente avança mas também com o conteúdo da ciência da academia que hoje vocês trouxeram na fala que a experiência que também é importante pra gente inclusive no movimento né dona Maria essa sistematização do conhecimento então nessa linha também isso é uma questão pra gente e que daí passa por uma outra relação que no caso da escola é bem mais aqui na universidade a gente tem ainda uma sutileza disso mas na escola pública por exemplo e no Paraná a gente tem um currículo que a gente precisa prestar conta dele né e essa relação com o estado daí né que nos cobra isso e qualquer margem que a gente tenta fazer auto-organização que a gente a gente tem que pagar por isso né porque daí acaba não virando a escola porque você deixa o conteúdo então é nessa mesma linha como é que você também amplia isso né acho que porque a nossa tentativa dos temas gerador também a gente não conseguiu avançar né e a gente avançou numa coisa que a gente chama os complexos né mas que também e me parece que essa relação com o estado né nesse caso é a nossa questão assim que a gente tem que prestar conta a Vanderleia e a três vamos fazer as três então Vanderleia e a Líria para a próxima pode ser então vamos para com essas três então vamos lá uma semana para isso que interessante muito desafiado muito obrigado a ver Andreoli acho que sobre esse tema como você poderia imaginar uma universidade popular tentando comergoiar a perspectiva freiriana poderia dizer três coisas a primeira é que foi o que o próprio Paulo Freire nos anos 60 criou quando ele colocou estando na universidade de Recife como movimento de educação de base uma proposta de um sistema educativo liberador que incluía alfabetização educação de jovens adultos escola primária fundária universidade popular e um centro de estudos internacionais o que aconteceu que essa proposta freiriana que trabalhou com esse equipe que esse é um relato que faz Jarbas Maciel eu acho que está tem uma revista na universidade agora de Pernambuco que recolhe 50 anos depois este depoimento de Jarbas Maciel onde ele coloca que a equipe estava trabalhando sobre uma ideia de uma proposta de um sistema educativo liberador conscientizador mas o que aconteceu foi que o ano se sentiu aparece a necessidade e a possibilidade de criar a experiência de Angicos e Paulo Freire que estava na secretaria de extensão cultural da universidade da Recife junto com o movimento estudiantil e outros setores vão para o Rio Grande do Norte fazem a experiência de Angicos essa experiência se faz com a mostra e a partir de lá aparece que o tema essa alfabetização que incluso aparecia como mágica que em 40 horas você poderia alfabetizar uma pessoa adulta a partir daí ele é convidado para vir a Brasília para criar o plano nacional de alfabetização e lá três meses ou menos de três meses depois quando o plano estava em processo de criação a partir da experiência de Angicos vem o golpe então o golpe cancela isso ele vai para Bolívia na altura não faz bem para ele e vai para Chile ele vai para Chile trabalhando invitado por a democracia cristiana do governo de Freire que nesse momento estava impulsionando a reforma agrária e ele vai para apoiar a alfabetização de camponeses que ajudem a desenvolver um programa de reforma agrária da democracia cristiana e ele fica em 67 68 69 em Chile e cria esses manuais ele escreve também extensão de comunicação já tinha escrito como praticada a liberdade mas sai essa ideia de um método do povo que começa a espalhar por toda a América Latina quando eu contava a minha própria experiência pessoal quando eu peguei esse curso de reflexão foi mesmo isso os materiais que chegavam de Chile da Censira do Centro de Capacitação para a Reforma Agrária sobre o método da realização liberadora do povo como escolher os termos geradores como gerar as palavras geradoras as codificações as razões de não se conhecem o método original e isso pegou e se espalhou por muitos países eu tenho encontrado edições desses materiais em Venezuela Equador Nicaragua México etc. Então fica a ideia de que o método de formular é um método da realização e vai ficando fora essa ideia de um sistema educativo liberador então nesse momento há uma primeira aproximação a essa ideia de uma universidade popular colocada nesse processo talvez se pode pesquisar um pouco mais nesses testemunhos que já vai mais cedo e Carlos também trabalhando depois acho que outra pista que já não é anterior é as experiências das universidades populares que se criaram nos anos 20 a partir da reforma de Córdoba onde em 1918 1920 25 em 6 7 países de América Latina se criaram universidades populares essas universidades populares são realmente experiências de extensão universitária num sentido tradicional onde professores estudiantes trabalhavam como obreros e apoiavam ciclos de cultura bibliotecas populares tinham cursos e por exemplo no Peru no país de origem é interessante porque José Carlos Mariatti que foi o fundador do Partido Socialista que foi o criador central de trabalhadores do Peru ele chega à Universidade Popular chamada González Prada e ele chama que é uma cátedra de educação popular porque aí os trabalhadores discutem a realidade concreta que se está vivendo na crise mundial nesse momento então tem essas experiências de universidade popular que há que dar uma pista mas que acho que os projetos mais desenvolvidos de extensão universitária ou de ação social são isso mesmo então poderíamos dizer respondendo a tua pergunta que uma universidade popular deveria ter amplos bem financiados bem pensados articulados projetos de ação social de extensão universitária vinculados à pesquisa vinculados ao ensino mas institucionalizados digamos dentro da universidade um terceiro elemento é a minha própria visão e que temos que pegar da experiência de Córdoba dos estudiantes essa ideia de co-governo ou seja de que maneira criar espaços nas universidades públicas onde todo o pessoal estudiantes docentes administrativos professores etc participem no governo então essa ideia de uma institucionalização dos conselhos políticos aqui que não foi boa etc eu acho que poderia pelo menos ser uma aproximação ou uma universidade popular deveria deveria ter isso deveria ter um espaço de debate de representação do distinto setor agora uma derivação aqui a partir do que do que dizia Pedro que talvez o problema da institucionalização é sua própria institucionalização já podemos pegar essa ideia de Castoriadis quando ele diz que tem projetos instituentes de transformação que quando fazem a fase de transformação se institucionalizam e pelo tanto se convirtem em reacionários ante o movimento hidratransformador e ao institucionalizar se conciera essa contradicção permanente instituente e instituída e que não tem uma só maneira de resolver porque a gente quer mudar isso ok então cria outra instância outra instância que em um primeiro momento é muito administrativa participativa vai estar em um ritmo em que se vai instituindo vai que regulamentar etc e talvez vai perder esse forço então como não perder as dimensões instituentes nos processos de transformação não sei acho que é um desafio popular e quanta coisa acho que eu imagino uma universidade popular em sentido que seja uma universidade muito aberta ao debate ao diálogo crítico entre docentes criando equipes equipes de pessoal docentes que trabalham sobre o tema que geram debate que tomam postura entre problemas da sociedade eu tenho uma experiência lá na Costa Rica quando estivemos lutando contra o tratado de livre comércio com os Estados Unidos o papel da universidade pública foi fundamental tem uma lei que diz que todos os elementos cruciales da constituição do país podem ter uma opinião das universidades que se pronuncia frente a um projeto de lei ou frente a algo que tenha a ver com a institucionalidade do país aproveitando isso as universidades públicas se pronunciaram em contra desse tratado de livre comércio a partir de um estúdio que fizeram na Faculdade de Direito a Faculdade de Ciências Sociais etc foi muito importante que a universidade tomasse postura e lá tivemos essa discussão de setores que diziam não, a universidade não pode tomar postura porque é um espaço aberto dijeron não, vamos tomar uma postura majoritária em debate sobre esses temas de alcance nacional eu imagino uma universidade popular que tem postura que debate sobre os temas sobre os problemas e não tem que lhe fechar e talvez algo para fazer uma interessante reflexão sobre o método que uma universidade popular tem que ter uma metodologia que possibilite o vínculo permanente da teoria com a prática que esteja permanentemente aberta a problematizações que tenha eixos e não assinaturas isoladas que tenha eixos problematizadores da realidade e que por não tanto poda trabalhar transdisciplinariamente interdisciplinariamente por aí mas talvez estou improvisando um pouco o segundo por isso não pretendi acabar se não manter como reagir um pouco sobre algo que temos que pensar muito obrigado pela relação entre intencionalidade e método quando eu falava que o central é a intencionalidade ético-político-pedagógica eu não estou falando do discurso mas algo que tem que se expressar nas políticas da universidade e que tem que se expressar metodologicamente nesse sentido a forma-forma tem que ser coerente tem que ser coerente talvez se é importante dizer que não se trata de transmissão de um conteúdo ou tratamento de um conteúdo transformador ou crítico por si mesmo é válido mas o tema é como se vai trabalhar então a pergunta é como surge esse tema como é escolhido como é abordado desde que perspectiva quem participa nisso como se vincula com a realidade e como esse tratamento vai desenvolvendo um processo progressivo de aprofundamento porque às vezes se identifica um fenômeno da realidade e se coloca como um tema gerador mas não sei se quando a Ana falava sobre os temas geradores aconteça também que aparece o tema mas aparece como um tema específico que pode ser muito temporal e você não encontra uma pista de aprofundar os vínculos desse tema com o problema de camasão então eu acho que o tema gerador é precisamente gerador na medida que abre as pistas de aprofundamento não como um novo tema como um novo capítulo que você aborda isoladamente eu acho que é difícil trabalhar um tema gerador sozinho é um tema gerador de vínculo com outros temas com outros aspectos que abre e vir como uma porta que você abre para entrar com muitas outras janelas possíveis pelo tanto navegar dentro desse tema gerador que é como um desafio metodológico então eu concordo com essa ideia de que a forma forma o processo que eu não vai formar mas que o processo deve ser concebido como uma estratégia não como uma técnica então aí eu diferenciaria metodologia ou concepção metodológica de método específicos que pode ser método de pesquisa método de planejamento método de ensino método de ação social mas dentro de uma concepção metodológica que vincula a teoria com a prática participação do sujeito diferente das técnicas as técnicas seriam as ferramentas para utilizar esse método eu vou utilizar a técnica do diálogo crítico vou utilizar a técnica de teatro não é de oprimir do concepção são técnicas dentro de um método dentro de uma concepção metodológica que deve ser coerente com a intencionalidade de alguma maneira eu poderia decidir não sei se me atrevo ou se eu falo assim porque nós estamos aqui dialogando criticamente a dizer que a política do processo de educação popular está no processo não está no conteúdo do processo mas a maneira como esse processo se está desenvolvendo se gera capacidades próprias se gera capacidade crítica se permite olhar outras visões então dessa maneira esse processo vai criar essa capacidade política em termos de creação de capacidade de poder e tenho também uma ideia que é um pouco complicada para mim também entender mas por aí uma inspiração freireana quando a pedagogia de autonomia Paulo Freire fala a rigurosidade metódica é um desafio entender o que está detrás de tudo isso e chega como a essa conclusão a rigurosidade metódica desde um ponto de vista formal é ser correspondente com as regras prestando assim eu estabeleço essas regras no método e o meu diosidade é que eu aplico essas regras uma regra prestarecida na proposta de métodos, mas como você está trabalhando sobre um processo real, você tenta ser coerente com o que vai acontecendo nesse processo e nesse sentido você é rigoroso metodicamente. Não porque responde a uma regra breve, mas porque tem capacidade de responder a dinâmica que o próprio processo vai gerar. Então é uma relação desafiante, ativa e não só de aplicação de um método prestarecido. Então é que por aí há uma coisa interessante a discutir quando falamos de rigorosidade, de religiosidade metódica, talvez cargando esse tema da coerência, que deve ser uma coerência extra. Nesse momento do processo, o que corresponde fazer? Talvez não tenha uma regra breve, mas eu acho que isso vai permitir passar a outra etapa e isso vai permitir isso. e finalmente sobre o tema dos conteúdos, eu acho também que os conteúdos nunca podem ser trabalhados como conteúdos totalmente acabados. Eu acho que temos materiais, temos possibilidade de apresentar coisas muito rigurosas, muito precisas em termos de conteúdo, mas será difícil dizer que esse é o último conteúdo, o conteúdo mais acabado que você não pode avançar mais ou menos. Pelo tanto, a abertura de temas geradores sobre o tipo de conteúdo vai estar sempre abiertas a novos debates, diálogos, a outros olhares e de outras epistemologias, por exemplo, ou de outras contribuições, por exemplo, do debate das teologias críticas latino-americanas. Vêm também de outras contribuições das teologias críticas europeias, norte-americanas. Tudo bem, isso abre uma possibilidade que podemos entrar a discutir sobre o que significa para a educação popular incorporar-se no debate das teologias críticas e abre uma perspectiva. Talvez, não sei, Maglaren, ou Giroud, pode estar abriendo a própria aventura que também abre alguns temas. Está colocando coisas que não vêm de nossa prática, mas que nos iluminam ou nos desafiam ou nos creem questionamentos importantes. Então, todo o conteúdo, mesmo que já tudo aquilo que temos visto hoje, o que é o palácio que tem falado, está sujeito a aprofundamento, a previsão e a procura, a búsqueda com outros atores polituais que a pergunte e a previsão. A única maneira de aprofundar é tomar distância das próprias previsões. Se você não tem a possibilidade de que alguém que faça uma pergunta que hoje não é capaz de resolver, não tem possibilidade de avançar. Então, ok, por aí, por aí, por aí, vamos para as outras intervenções. são várias questões que foram sendo que foram instigadas pela sua fala e também a ter no dia agora. Mas eu gostaria de levantar algumas questões a partir das experiências que nós temos e que nós temos que se juntar na área da saúde. E no campo da saúde, a educação articular em Paulo Freire, como que o ministro do Estado encontrou, perpassa em todas as tendas a gente sempre está cheio de gente. Na Conferência Nacional de Saúde, a tenda Paulo Freire estava o tempo inteiro votada. Porque é um espaço, há um desejo enorme de debate, de produção, de compartilhar, saberes que nos espaços mais instituídos é mais difícil. E mesmo que a saúde tenha algum lugar onde a gente não tem conselhos instituídos, a gente não tem a participação social dentro da lei, mas ela foi ao mesmo tempo se institucionalizando tanto que foi perdendo essa dimensão mais instituída. Nesse último ano, esse último ano, a gente retomou isso de novo, no processo preparatório e na educação da 10, 20, da Conferência Nacional de Saúde que envolveu milhares de pessoas só na conferência, tinha quase 5 mil pessoas, mas envolvendo as etapas preparatórias que envolveu mais de 40, de 50 mil. Agora, o que quero trazer é que nas experiências que a gente tem na saúde, a gente pode afirmar que a educação popular é uma concepção e uma prática pedagógica que ela não tem um lugar só como a gente dizia há muitos anos que é o lugar da educação formal ou dos movimentos sociais. Ela tem um lugar privilegiado de enriquecimento e de embrião de produção pedagógica mais forte na luta social e nos movimentos sociais populares porque a NIC sempre tem o elemento inovador da luta social, né, mas ela não se restringe aí, ela pode estar na universidade nos espaços coletivos, nos espaços de cuidado e é isso que eu aprendi muito e por isso que eu estou engajada muito forte nesse caso, isso no campo da saúde dentro da universidade. então, ela não tem que mudar só, ela é uma concepção de uma prática, que tem princípios valores fundamentais. E no caso da saúde, a gente tem que trabalhar um pouco que ela se expressa de diferentes dimensões. a gente vê muito na área da saúde a arte e a cultura como forma de potência de cuidado. Aí a gente passa, quando é criança, de ter importância de brincadeira, de volta, para ser mais feliz para viver e aí a gente vai, à medida que a gente vai entrando na escolaridade, na escolarização, a gente abandona a fitaquia para depois enlouquecer e depois que as pessoas enlouquecem vão para os carros, tá bom, para os hospitais psiquiátricos enlouquecidos e lá a gente vai fazer mandala, vai fazer oficina, terapeuta, vai fazer desenho, arte, pintura, teatro. É uma loucura. Porque a gente vai deixando, vai perdendo a dimensão humana, criativa, criadora para a gente enlouquecer primeiro para se dopar de medicamento para depois voltar a ver aquilo que os povos originários a vida inteira fazem que são elementos culturais, essas dimensões das crenças, né, e a gente acaba deixando. Então, nós temos muito disso na saúde e a gente, é uma dimensão importantíssima que a gente traz na educação popular dentro da saúde. Um outro aspecto, talvez seja aquele que mais aparece, é o da participação social, da mobilização social, que é onde a gente tem hoje no Brasil conquistado em lei. Mas, de certa forma, a gente vive isso que você estava fazendo, das confedições que a gente vive dentro da nossa universidade. Quando a gente institui, parece que a gente não precisa mais estar presente, porque isso se rege por si só. Então, a nossa universidade, que é fruto de toda uma luta social, quando conquistou, parece que os movimentos são desesperados, as coisas vão se resolvendo. E aí, vão entrando outros atores. A educação, assim como a dinâmica social, ela é sempre contraditória e consensual. Então, a gente vive essas contradições também. Uma outra dimensão importante que nós temos, é das práticas populares de cuidado, ou das práticas integrativas, ou da integração do cuidado com o ser humano. Que não é só da medicina, da lógica geomédica, mas, e que ela, se incorpora na cidade, quando ela assume a educação popular como expressão disso, e eu achei muito bom que eu cargou assim ali, os elementos que é o contrato disso, é a construção da autonomia, esses aspectos, eles vão dando um longo sentido, porque daí não é o rei que você aplica, que é uma técnica. Ele passa a ser uma dimensão ligadora das pessoas que ajuda a transformar. E aí, eu não vou falar muito porque as companheiras da professoria e a Eliana da tarde e o Gilson já falaram bastante disso, assim como as professoras mostraram, eu saio toda vez seguido também. Uma outra dimensão que a gente tem percebido é esse resgate do humano e da ruralidade, no sentido das relações humanas com a natureza e com esse debate. só quero finalizar isso para levantar duas questões. E aí, é que a gente nunca tem um scar perto, então a gente sobe o dilema e fica com ele. E fica com ele. Aí eu queria me perguntar assim, na saúde, a gente tem isso e como outro lado um movimento muito forte que vem dizer assim, precisamos ter metodologias ativas para a formação. E aí eu queria saber se vocês têm discutido isso, a diferença que tem entre metodologias ativas e metodologias dentro do popular. Um pouco essa questão que eu acho que para nós ela é um elemento noteador. E aí eu vou deixar a outra para fazer depois direto para o Oscar porque a gente envolve outras respostas. Vê pessoal, a gente está preparando a sua aplicação 10 horas e nós temos mais três perguntas, então não vamos abrir mais para inscritos. Já deu, tem mais três expostos do tipo da galera e a nossa aqui na banda. Então eu pedi o pessoal ser mais focado nas perguntas para justamente aproveitar um pouquinho sem esgotar também o tempo nosso aqui que já está em uma nossa família. só uma sugestão se a gente tiver mais perguntas que não tiver oportunidade de fazer agora se a gente tem que escrever bem amanhã a gente tem que responder a oficina e tem que fazer a gente no livro solo da rua compartilhar ele vai todo na sala. Amanhã continua, tem que deixar um suspense aqui. eu já me senti contemplada aqui com várias questões acho que tem que deixar mais um aqui tem muito chapéu aqui na frente me senti contemplada já com algumas respostas também mas eu gostaria de reforçar mais uma vez um método e dizer que nós temos aqui alunos aqui presentes ainda da educação do campo e das ciências sociais humanas que estão no momento de estudar metodologias de pesquisa e eu gostaria que ficasse muito presente isso estou vendo algumas carinhas aí no fundo que a educação popular é um método cada vez mais a gente tentar afirmar isso o professor Oscar já fez uma reflexão sobre isso o que significa esse método que técnicas nós podemos utilizar mas para que também não tenhamos dúvidas que lá ao invés na metodologia ao invés de ficar o tempo inteiro dizendo a metodologia qualitativa quantitativa e não sei o que mais também ter a coragem de dizer que a educação popular é um método que eu estou utilizando para mim eu estou tentando fazer um pouco essa reflexão do professor Oscar que eles estão entrando em um trabalho em conclusão do curso e aí a gente começa a ser mais incisivo nessa questão mas eu gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre o conceito da utopia na perspectiva de esperança de inédito viável de um sonho possível como dizia o Paulo Freire e também ser possível um pouco pelo menos o conceito de conscientização ou seja o ser humano que se relaciona com o mundo como sujeito do conhecimento tentar trazer isso um pouco mais pelo menos um pouquinho aqui para nós nessa noite o senhor o companheiro do nosso irmão por favor William William o senhor está aqui boa noite pessoal eu sou o William sou estudante de engenharia ambiental do curso do curso do curso do curso do curso do curso eu vim fazer uma pergunta aqui mas antes de fazer a pergunta eu queria só me lembrar que quase com o comportamento eu sou dentro do documento que eu assumo o assunto da Amazônia que é uma coisa importantíssima para a restrição desses direitos da nossa cidade eu falei isso também porque eu queria falar das escolas cidadãs fazendo um produto relacionado das escolas cidadãs que o Paulo Freire falou sobre ela a escola cidadã é aquela escola que se assume como espaço não só de promoção mas também de permissão de construção de espaços em que possa florescer a cidadania e que tem como própria condição da existência dela a luta pelos direitos de cada cidadão que está dentro da escola seja estudante seja técnico administrativo então a escola cidadã é uma escola que não se curta debater os temas que são colocados e que atingem a vida de cada um e de cada uma tanto particularmente quanto coletivamente então eu gostaria de falar e levantar e eu acho que esse é o espaço de debate também de relembrar também que na nossa universidade a gente teve um interventor político que é o leitor não é bem reitor que é o Marcelo Rebtenwald que feriu um dos princípios da cidadania e um dos direitos fundamentais que é a democracia e eu acredito que uma escola cidadã ela deveria dedicar nos espaços das aulas ao menos metade do tempo qualquer pessoa que ouviu falar do Paulo Freire que passa por uma coisa grave em que eu nasci na universidade deveria dedicar pelo menos metade do tempo da aula para conversar sobre a ciência eu gostaria de falar sobre isso mas principalmente fazer uma pergunta para ti nesse sentido porque com esses cortes na educação com todo esse clima que a gente está na nossa universidade a gente vê que a UFFS está longe de ser uma escola cidadã infelizmente porque essa era a ideia principal quando a gente se afirmou na universidade popular então eu queria que fizesse uma comparação entre a escola cidadã do Paulo Freire com a ideia da universidade popular mas principalmente nós somos um grupo dentro da UFFS que luta pela construção da escola de algo parecido com a escola cidadã dentro da UFFS então eu queria perguntar para ti quais são os papéis da identidade e da diferença na luta pela construção da escola cidadã acho que não é isso 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 então boa noite assim bastante provocada pelas questões um conjunto de fundamentos que a gente vai retomando e novos também e que fazem pensar mas em especial esse momento que a gente está vivendo de país e da universidade desse contexto todo assim e as contradições e enfim eu pensava muito a partir da questão do Getat produzir a serviço de que produzir os conhecimentos de quem para quem acho que isso estava um pouco mais no horizonte da universidade dos sujeitos a prioridade da dos sujeitos enfim do povo desse povo mais enfim no conceito popular que você traz para nós e esse momento enfim e dentro disso eu acho que a gente tem uma mistura que a gente precisa declarando que foi por exemplo essa conquista da extensão 10% da extensão parecido com o que também foi uma conquista no Costa Rica nós aqui também estamos vivenciando isso bom dois anos 10% da extensão deveria fazer parte do ensino mas foi no outro contexto então assim é o elemento do fundamentalismo do mercado quanto isso é forte quer dizer assim e aí em tudo a BNCC que é a lei da base nacional comum curricular está com esse viés ou seja ao encadeamento de diria assim de movimento de classe a serviço do mercado de capital neste momento então quanto a perspectiva da clareza de como é que se produz um processo e de quanto ele vai ser alternativo e de quanto é necessário que se compreenda para que as nossas ações não somem junto com aquilo que está posto muito bem articulado muito bem encadeado que às vezes parece que se faz coisa mas ela está somando para um outro lado então essa preocupação um pouquinho e a pergunta seria um pouco isso essa dimensão entre a educação popular e aí o protagonismo dos sujeitos ele sempre é próprio porque se tem esse protagonismo se tem esse diálogo com o sujeito ele vai acontecendo de uma forma muito própria a partir do processo que vai se constituindo ali como fortalecer esses processos que eles são muito próprios então é um pouco essa dinâmica que eu queria assim que a gente se for possível refletir do alternativo verso um generalizado esse generalizado se é possível a gente entendia que às vezes o instituído ele vinha a partir dessas práticas desses processos e tal e que ele encontra forma do instituído colocar serviço desse fortalecimento mas cai logo nisso o instituído ele chama parece que ele enquadra ali dentro e fica o instituído para em vez de acolher então são questões assim a gente se reflete em especial o momento agora do país universidade e esse alternativo ao universo generalizado se é possível a gente pode dialogar também a gente pode dialogar também agora a gente vai para as falas muito obrigado acho que se eu estou desafiado pelas perguntas pelas argumentações que vocês têm colocado acho que não dá para poder agotar mas também para pegar como elementos da reflexão e continuar ahondando nisso talvez em conjunto mais adiante e posso dizer porque nesse momento eu ajo a respeito desse tema mas acho que todos são temas que abrem possibilidades de um maior aprofundamento sobre os métodos ativos métodos da educação popular eu diria primeiro que o processo de aprendizagem crítico é sempre um processo ativo não pode ser nunca um processo passivo de tal maneira que a forma como você vai trabalhar seja o conteúdo seja o desafio se não coloca o ênfase em desenvolvimento das próprias capacidades dos sujeitos em forma ativa então não é coerente com uma lógica de educação popular transformadora mas por exemplo a relação entre o conhecimento existente um novo conhecimento eu acredito que sempre exige um processo ativo ou seja eu tenho alguma noção tenho ouvido falar tenho uma influência sobre algum conceito que vamos atraurar eu tenho um conhecimento existente para que as novas informações que por exemplo uma sala de aula uma lectura um vídeo um debate me coloquem para mim e esse conhecimento é chave porque eu não vou a incorporar como eu disse e daí a crítica do que se eu marcar eu vou incorporar esse como que fosse um novo conhecimento eu vou a añadir ao que já tem sino que meu conhecimento existente vai dialogar com essa nova informação por exemplo um professor ou uma professora coloco nas informações coloco desafio uma pergunta material isso vai estar relacionado com o conteúdo mas também com os saberes que os estudiantes têm então o processo de aprendizagem vai se dar na medida que os estudiantes vai aproximar essa nova informação e então vai dizer ah sim isto enriquece aquele conhecimento que eu tenho ou não não estou de acordo não concordo com isso todo novo conhecimento é uma construção eu acedo a ele através de novas informações mas aquela informação que eu envio que eu coloco que eu difundo são informações que se podem transferir diretamente então eu desafio em criar uma condição de disposição para que ativamente podamos entrar em essa relação com os novos conteúdos eu leio alguma vez que nas neurociências sobre isso diz que quando se produz uma aprendizagem nova todo nosso sistema neuronal muda não é que eu tenho esse conhecimento e tenho mais um que tem que todo sistema neuronal muda por isso vocês quando a gente quando faz algo e descobre algo e diz ah isso não acontece que você suda que as mãos se colocam úmidas que o coração bate mais forte que você se sente porque está criando realmente com o corpo com a mente essa descoberta quando se dá um processo de verdade de construção ativa de conhecimento então se esse processo é ativo não podemos desenvolver através de formas passivas essa é uma coisa segundo o ativo então tem a ver com a lógica do processo e não com a forma da atividade que se propõe ou seja por exemplo eu posso colocar uma pergunta no quadro branco e essa pergunta pode se está colocada adequadamente no momento adequado do processo gerar um processo ativo eu não tenho que brincar sair correndo colocar 20 cartelões na sala de aula para que também talvez em um momento precisamos que vamos quebrar essas ideias vamos colocar distintas ideias vamos colocar uma fotografia vamos agradecer as pessoas procurem um vídeo uma canção sobre este tema porque o tema não é a pertinência desse dispositivo na criação de uma dinâmica ativa no processo então muitas vezes se tem pensado que os métodos de educação popular são as técnicas participativas em si mas eu posso fazer técnicas participativas todas uma semana e ser totalmente bancário eu tenho visto e talvez também eu promovido processos em que se abre uma participação e depois a verdade final é disso do educador para que falamos não sei se acontece eu tenho visto também vamos fazer essa dinâmica essa dinâmica acontece e tal e em lugar de que eu me coloco na situação que surgiu dessa dinâmica eu já tenho o conteúdo para dizer ah é que é por isso então podemos ter ocupado uma hora de atividade para haver dicho até o que já então a coerência essa de rigor metódico com incoerência com o processo e charme então não se trata de fazer entretenido animado o processo em si mas se você desenvolve um processo antigo de aprendizagem vai ser entretenido porque as pessoas vão e se você tem a virtude por exemplo num momento olha que tem um cansado então então coloca um por que você não fala isso que diz ou não essa outra pessoa que diz outra coisa gera um momento de disfunção você está impulsando a dinamizar o momento então temos que ser muito perceptivos disso formar parte do processo e ter disposição de aprendizagem aí vou terminar eu eu acho eu acho que não podemos desenvolver capacidades de aprendizagem se a gente não se coloca a si mesmo como aprendiz isso que eu dizia não deve ser só na prática o que aprendizagem eu vou gerar eu tenho aqui esta conferência se eu não tenho disposição de pegar o mais possível de todas as questões que estão em suas perguntas mas não são essas perguntas em seus silêncios em seus olhares em forma como você está sentado em mil de coisas que eu não tenho essa disposição eu não tenho a disposição de aprender eu vi falei o que tinha meu PowerPoint eu não sou coerente eu tenho que desenvolver minha disposição de responder para aprender em cada momento educativo é uma oportunidade para mim como educador como aprendi para aprender e tenho que gerar essas respostas então eu acho que é uma quarta coisa em que não sei se aqui acontece o que passa em outros países as pessoas muitas vezes educadoras educadoras perguntam a receita a receita pronta então quais são os três passos que temos que fazer para isso os quatro passos que temos para ter cor para repetir e tem pessoas que acreditam que eles têm a resposta eu criei o método de sistematização de cinco passos então vou dar meu curso e vou ser famoso todo mundo dando meus cinco passos porque vou responder que é é um perigo muito grande a procura no momento do regras que é fast food já pronto receitas prontas e as pessoas que oferecem as receitas prontas é como fast food vamos dar hambúrguer entregado por Uber Eats torna-se pô isso é o seu gosto do conteúdo o que é diferente é começar a cozinhar começar a criar a partir de não de uma receita pronta mas ajudar a construir uma receita ou um prato que vamos a não esquentar e servir mas que vamos a começar a criar e vai ser uma coisa boa então não sei se o senhor clara com com esta de dizer que a ideia lógica o sentido o processo talvez se me permite não quero abusar do tempo dentro de muitas aprendizagens e quando eu fui atletizador no Parí de origem no Peru para as pessoas que conhecem o método do Paulo Freire originário do Pílisau tinha umas lâminas umas codificações então tínhamos uma lámina que era pessoas trabalhando com uma palha e a palavra era palana e esse lugar se chama lá então começamos o diálogo por que olhamos lá pessoas trabalhando estão trabalhando com que? com palavras como são as palavras quanto custam as palavras quem usa a palavra quem não usa a palavra por que o capataz não usa a palavra por que o acertado não usa a palavra quem ensinou você a usar a palavra depois de tudo isso as pessoas falavam isso diziam que isso se escreve para as pessoas depois fazer a ficha de escrever para que palavra olhamos aí as pessoas lu na te na então a partir dessa lu e que conhece da luna ah que da luna tal coisa tem um poema sobre a luna e as pessoas conversavam então nesse momento o processo da organização era que essas pessoas estavam nos alfabetizando com seus saberes com suas estruturas com a maneira de nombrar o mundo e ao final de 4 meses de um trabalho que agora estou descrindo de uma maneira muito rápida o impressionante era de que forma a gente pensava a sentir e a pensar do jeito que as pessoas com quem trabalhávamos nos estavam alfabetizando então aí o grande desafio não era usar os passos do médico era ser coerente com o aprendizado que as pessoas estavam nos dando para criar por exemplo frases então terminava a sessão de secretaria de afabetização e cada um dos alfabetizadores nos reuníamos e começávamos a escrever o mais que perto e lembrávamos sobre quem tinha dito e fomos acumulando acumulando depois nos reuníamos compartilhávamos o que havia aparecido em um ciclo de cultura remoto e depois de cinco meses quando tivemos que criar materiais de afabetização de leitura usamos esses textos com suas próprias frases com suas próprias palavras costurados de tal jeito que constituíram os primeiros textos de leitura eles começaram a ler através de um processo que a gente reconfigurou de suas próprias palavras e nesse processo não foi que aqui tem suas palavras para após alfabetizar sino que a gente que fez isso estávamos alfabetizados por eles e aqueles que estavam então acho que essa parte de método tem a ver com o sentido a lógica a coerência que você vive em algum grupo do processo bueno desculpe utopia a ver Lidia Lidia eu acho que você já disse está intimamente ligado à construção do negros do arqueiro nesse sentido eu pego essa frase do alto cabalheirista do arqueiro que diz que o objetivo do arqueiro não está lá senão está na flecha e que pelo tanto o objetivo não está fora mas está dentro de você que vai lançar a flecha nesse sentido a utopia aquela coisa que eu quero alcançar não é uma coisa que vai acontecer você senão que eu tenho que fazer acontecer sendo coerente desde agora então Paulo Freire quando ele fala das situações limites ele diz que temos que problematizar as situações limites para precisamente explicitar-las e descobrir então lá a possibilidade de fazer algo que seja uma um inédito uma mudança viável que vai nos permitir construir algo que ainda agora não podemos fazer e como é o ponto da da raninha na atração de leite conhece? é uma raninha na mutação de leite uma raninha 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 ranzinha escute uma ranzinha na mutação de leite era a história de uma ranzinha que queria ir embora da mutação de leite e brincar e cair não pode ser mas ela se pôs a pensar o que aconteceu cada vez espuma sai uma espuma vou brincar mais saiu mais só começou então sistematizou aquilo que estava no saldo foi experiência e começou a bater até 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 mais forte 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 até porque essa espuma foi fazendo-se cada vez mais 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 sóbida se parou sempre ela se pulou a sóbida e de cada forma então o inédito viável que a gente vai trabalhando vai ter um espaço que vai ter uma nova plataforma um novo patamar onde você pode fazer algo que agora não pode ser por aí a utopia é na cotidianidade não é conscientização é um pouco complicado o tema porque no ano 72 73 Paulo Freire decidiu não usar mais o termo de conscientização porque ele dizia que a noção com a que ele criou o processo de conscientização tinha sido totalmente divulgada de um outro jeito os bancos conscientizavam as pessoas assistencialistas conscientizavam e por tanto o sentido original tinha perdido e ele dizia que não vou começar mais mas o ano 93 94 ele voltou falar sobre isso e tal a ideia é que o processo eu tive uma vez uma conversação com ele sobre isso porque quando eu fui afabetizador tinha a concepção de que vamos agirar com este processo que eu contei na hora de falar etc a consciência crítica para que depois os trabalhadores agissem criticamente mas descobri nesse momento que era um momento de confronto de luta dos camponeses que tiveram que ocupar terras e a gente se comprometeu nesse processo descobrimos que a consciência vinha da luta refletida e não do processo de nossa educação afabetizadora eu perguntei para ele precisamente a primeira vez que ele encontrou em 1983 e ele disse que essa expressão ele sentia responsável de que muitas pessoas tinham pegado isso porque era uma ingenuidade de ele em seus primeiros escritos dar essa ideia de que era possível gerar um processo de conscientização para passar depois a agir em forma crítica mas que ele não acreditava mais com isso então isso um pouco sobre o tema de conscientização e ele depois afirma essa ideia de que é um processo interior que você se conscientiza você adquire esse elemento ele deixa refogado em consciência ingênua transitiva e intransitiva e crítica como se ele não desenvolve a esse esquema mas ele sempre fala da criticidade da capacidade democratizadora a curiosidade como os elementos que poderiam dizer caracterizam um elemento de conscientização é mais longo o tempo tem uma professora que se chama na URSS tem uma professora que tem trabalhado um contexto precisamente que fala sobre a conscientização em Porto Freio já está bom William William Isolange acho que está muito ligado às suas duas perguntas este tema da escola cidadã eu acho que ainda é uma concepção que temos que trabalhar muito mais eu acho que Paulo Freire tocou alguns temas sobretudo quando ele estava na Secretaria de Educação em São Paulo então depois foi Masir Gadotti Masir Gadotti e Zé Clóvis a ser que tem que trabalhar textos e reflexões mais específicas sobre o tema de o que uma escola cidadã em termos daquilo que você já disse que é essa possibilidade que nós podemos intuir como pessoas cada vez mais completas que respetuosas uma escola que permite descobrir que permite encontrar construir espaços e que permite desenvolver nossas capacidades não para a escola senão precisamente para fora então eu acho que a chave pelo menos do meu ponto de vista é que pegando esse exemplo da Hospital Sem Paredes que eu falei tarde que seria muito legal ter aulas sem paredes de tal maneira que todo aquilo que está fora da sala de aula seja trazido dentro como um conteúdo como uma oportunidade de trabalho de aprendizagem de tal forma que trabalhamos sobre os problemas reais e dentro disso podemos aproveitar com muito detalhe sobre muitas coisas bastamos nos preparando não só para ter clareza mental sino para participar na sociedade de forma mais ativa mais participativa mais democrática eu estive uma vez em Colômbia em um evento em um evento era uma escola e todas as aulas tinham um nome aula mas tinha alguém que tinha colocado na Jota por começo porque se era Joula não tinha um nome de quebrar essa ideia de que a sala de aula é uma coisa que chameleca e pelo tanto claro desde a disposição desde as disposições das cadeiras até o tema que vão convocar até a atividade que vamos fazer e como isso se vai ligar com o que vamos fazer depois amanhã com isso aí é onde se joga o método de construção de nossa cidade então se for exemplo na escola com a área uma escola do Brasil os problemas do Brasil são aqueles que vão se colocando dentro da dinâmica da escola e a relação dos pais de família e equipes de professores vão pegando ações em conjunto com um conjunto de estudiantes que tem a ver com aquilo que acontece em nosso Brasil em nosso distrito no município em nosso país eu acho que estamos construindo uma escola cidadana um espaço de criação um espaço de refeição um espaço crítico e cultural finalmente voltando através sobre Paulo Freire ele dizia que qual é o conceito fundamental da escola ele dizia cada vez que sobre um contexto concreto de uma situação de um contexto concreto a gente converte em um contexto teórico estamos criando uma escola no sentido radical que tem a falar cada vez que uma situação em um contexto concreto podemos convertir em um contexto teórico estamos construindo uma escola de tal maneira que o prédio a escritura é uma coisa essencial não essencial para isso e finalmente solange efetivamente a relação entre o velho e o novo é permanente em dois casos se você quer criar algo novo tem que partir daquilo que sirve de ponto de arranque para a transformação mas também em aquelas coisas está presente a dinâmica essa resistência pode se acrescentar em contextos como os que agora vivemos onde o conformismo a facilidade o fundamentalismo biológico vai se criando um segmento que peça mais em termos de impedir o processo de transformação então mesmo que mudem coisas essas coisas vão carregando o peso daquilo que se quer mudar então essa dinâmica entre mudança entre o velho e o afro sempre sempre vamos ter uma atenção e às vezes queremos como fazer um cambio aflado fora mas não olhamos qual é a mudança que temos que fazer entre nós mesmos quais são nossas próprias resistências porque em muitas instâncias somos víctimas da própria sociedade que a gente quer mudar e somos pertenecientes a processos a contextos ideológicos que queremos mudar e pertenecemos a eles e eles estão presentes quero encontrar uma fotografia que tomei um pouco alegre de um cartaz que estava na porta de entrada do da universidade que é importante que é o que é que é solução que é solução que é solução que é solução que é que alguém tal como o que é como o que é tal como o que é bom vou ter que inventar o que é Dizem que o inimigo mais forte que enfrentamos é a parte do inimigo que está dentro do inimigo. O inimigo mais difícil de enfrentar é a parte desse inimigo que a gente tem incorporado dentro. Então, eu diria que nesse processo de libertação, nesse processo de uma educação transformadora, nossa disposição a nos transformar, a olhar criticamente nossos saberes, nossas capacidades, e procurar sempre ser coerentes, procurar ser cada vez mais coerentes, é o grande desafio fundamental. Talvez nunca vamos criar o modelo perfeito, o modelo que vai resolver todos os problemas, e nunca vamos ter a forma perfeita que mantém a ela como a ela. Então, deixaríamos de caminhar como educadoras e educadoras. Então, nesse sentido de não terminar aqui, mas de fechar um processo de hoje à noite, na continuidade da manhã, e com a canção, eu só queria chamar a companheira, que vai fazer um agradecimento, e dizer assim que lá, do espaço de onde eu venho, da escola, nós tínhamos um lema, que era isso do Paulo Freire, que ele dizia, Ninguém educa ninguém, né? E a gente não se educa sozinho, a gente educa, a gente educa-se mediatizado pelo meio onde a gente vive, pela realidade que nos está dada, e no coletivo, em processos coletivos, olhando para o nosso. Então, se a gente acredita nisso, o nosso desafio está em cada vez mais desenvolver esse coletivo, e, nesse coletivo, buscar saídas para a realidade que a gente está vivendo por esse contexto, né? Mesmo que, às vezes, esse coletivo precisa ser duro e avaliar seriamente, mas é nesse processo que a gente vai crescer e encontrar caminhos e se fortalecer para enfrentar o que a gente precisa viver, né? Então, o que dá para construir também depende da gente. Então, eu vou passar para a colega aqui, a gente vai ouvir a canção, né? Ouvimos a canção, pode ser? Ouvimos e cantamos a canção. E aí, amanhã, gente, 8h30, nesse espaço. A princípio, eu vou marcar nesse espaço. Boa noite, professor. Eu sou a Pamela, sou acadêmica do curso de Pedagogia, então, da Universidade Federal do Ponteira Sul. Eu sou a Lênia Gachim, com mais algumas colegas que a gente veio. Eu queria agradecer à noite também, deixar uma lembrança, né? Em nome das provas, em nome da organização do espaço, que quer dizer que é bom, é bonito e é prazeroso, né? A gente está nessa esperança de uma educação pública e ver que a gente tem esse espaço dentro da nossa universidade pra debater, pra gente pensar no nosso futuro, no futuro de pedagogos e pedagogas dentro da nossa sociedade. Mas ai é super rico, não é? Mas você, tem que ver, você vai falar. Como vai fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, às adora. Às adora que vem aqui. Isso vai sobar a gente. Tem, moleque, isso vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Essa música é de Luiz Henrique Mejia Godoy, é uma cantante de Nicaragua, e tem a ver com a nossa identidade latino-americana, e é muito fácil de dizer Tengo american ex-mi sasque, Tengo american ex-mi pie, Tengo american ex-mi soco, Tengo american ex-mi vos, Ok? Ah! Corpo nifónico verá! Tengo american ex-mi sasque, Tengo american ex-mi pie, Tengo american ex-mi pie, Tengo american ex-mi vos, Tengo american ex-mi sasque, Tengo american ex-mi pie, Tengo american ex-mi soco, Tengo american ex-mi vos. Yo soy de este continente, de pájaros insurrecto, que en medio de las tormentas, tu propia vida defiende. Soy indio negro y mestizo, Tengo american ex-mi pie, Tengo american ex-mi pie, Tengo american ex-mi pie, Tengo american ex-mi soco, Tengo american ex-mi vos. Estamos imitando, desde plantation ex-mi, Tengo american ex-mi pie, Tengo american ex-mi pie, Tengo iré pretende juntar, Tengo american ex-mi tesi AMS, Tengo american ex-mi UP drums, Tengo american ex-mi pie, Tengo american ex-mi Tengo América Latina, que de este lado del mar, hace más de 500 años, lucha por su libertad. Tanto oro se llevaron por la tierra y por el mar, robaron nuestras riquezas, pero no las hicieron. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz.